O que que vem a ser uma reação radicalar, ou melhor, o que que vem a ser um radical, ok? Então, radicais, na realidade, são espécies químicas que apresentam elétrons desemparelhados, ou melhor dizendo, uma espécie química que apresenta uma quantidade de elétrons não estável. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo de cloro, o átomo de cloro tem sete elétrons na sua camada de valência, então existe um elétron desemparelhado, ele faria uma ligação química para garantir essa estabilidade e emparelhar esse elétron, melhor dizendo. Se esse átomo de cloro, ele tiver nessa forma, no qual ele não está ligado, significa que ele é um radical, ou seja, ele apresenta elétrons desemparelhados, consequentemente, a sua reatividade é bastante elevada. Então, sempre que nós falamos em radicais, nós estamos nos referindo a espécies químicas que apresentam uma quantidade de elétrons não estável. Se a quantidade de elétrons não está estável, o que isso significa? Significa que essa espécie vai apresentar uma reatividade alta, ok? Por quê? As espécies químicas reagem em qual sentido, vamos dizer, do ponto de vista energético? Por que ocorre uma reação química? Para garantir uma estabilidade do ponto de vista de quantidade de elétrons. Então, o elemento químico que não apresenta uma quantidade estável de elétron, ele vai estar em uma situação extremamente reativa, ok? E aqui nós temos alguns exemplos de espécies que são altamente reativas aí e que está relacionado com reações radicalares. Então, a própria reação de combustão, envelhecimento, algumas doenças, o processo de destruição da camada de ozônio é um processo de uma radicalar, vamos dizer, tá? E nós temos aqui como destaque, eu coloquei, a síntese de novas substâncias, que é o que nós vamos falar hoje, quando falamos de halogenação de alcanos, porque nós vamos estar utilizando esse mecanismo de formação de radicais para obtenção de novas substâncias. Aqui eu representei para vocês, na realidade, vocês estão vendo aqui a cenoura e o blueberry, o mirtilo, que na realidade essas substâncias, elas apresentam, por conta desses pigmentos, algumas substâncias que reagem com radicais livres que são indesejáveis, com radicais que são indesejáveis. E com isso, né, essas substâncias acabam nos protegendo, né? Então, a questão de produtos cosméticos que combate a radicais livres, né? E com isso você tem o retardo do processo de envelhecimento, por exemplo. Então, nós temos o beta-caroteno na cenoura, que é o pigmento característico da cenoura. Normalmente, esses vegetais, esses, né, vegetais ou legumes aqui, de maneira geral, que apresentam bastante pigmentação, possuem essas características de reagir com esses radicais que são indesejáveis e, consequentemente, acabam atuando como uma proteção, tá bom? Mas, o que eu gostaria de focar hoje em relação às reações radicalares é o uso dessas reações para a formação de novas substâncias, porque isso tem uma importância grande dentro da química orgânica. Então, quando nós estudamos as reações orgânicas, vocês vão observar que existe uma infinidade de mecanismos e cada mecanismo é característico de uma determinada situação. Mas, sempre que nós temos uma reação, independente do mecanismo, nós sempre temos intermediários de reações, que são espécies químicas que existem, digamos assim, no caminho, enquanto essa reação está se processando, mas ela não compõe o produto final dessa reação, que são espécies intermediárias. E são essas espécies, muitas vezes, que acabam dando início a essa reação. Então, normalmente, com espécies intermediárias, nós temos os carbocátions, que na realidade são cadeias carbônicas, no qual existe uma carga positiva no carbono, ou seja, o carbono está numa forma cationica. Temos os carbânions, que seria o contrário, o carbono numa forma aniônica. E nós temos os radicais, ok? Que também é um intermediário de reação. Então, apesar de nós estarmos aqui nos referindo a algumas coisas ruins relacionadas aos radicais, mas, do ponto de vista de síntese orgânica, ele tem uma importância, tá bom?